Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora! Muito bem-vindos a mais um programa Francamente. Hoje, sexta-feira, encerrando mais uma semana da nossa programação. Temos no estúdio hoje um grande amigo convidado, vocês já devem conhecê-lo, de outros jobs. Nossa! Pigo, bem-vindo ao programa, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia! Parabéns pelo programa, hein? Valeu! É legal que agora que eu estou aqui no programa, eu consigo ver meus amigos, porque na vida não dá para encontrar as pessoas, né? Se não for na internet. É, se não for na internet a gente não se vê, né? E o Pigo está com um projeto novo, um projetinho que foi aprovado aqui pelo PROAC. A gente está sempre falando de projetos culturais, de incentivo à cultura, enfim. E daqui a pouquinho ele vai falar sobre esse projeto aqui para a gente. Lembrando que hoje vai ter sorteio de convites para o cinema, então vocês fiquem ligados, não saiam daí. E vamos com um trabalho antigo aqui. Antigo, né? O Raízes, é. O Pigo aqui é um dos membros fundadores do Raízes Rasta e a gente vai tocar uma do Raízes para a gente relembrar. Estamos de volta aqui nos estúdios da Rádio Difusora com o Pigo Brine, que está com um projeto novo. A carreira do Pigo, ele vem muito com raízes, né? Mas também você sempre fez um solo, né, Pigo? Você sempre teve projetos paralelos ao Raízes. É, então, o excelente de fazer solo veio quando o mercado de reggae deu aquela caída, o Raízes também deu uma caída, vamos dizer assim, no mercado e tal. E eu tive uma certa resistência até para fazer barzinho, né, voz e violão. Eu não me via daquele jeito. Eu sou, por exemplo, eu sou tímido. Então, tanto é que nos shows do Raízes, quem falava no show, quem fazia os agradecimentos, falava de patrocínio, e falava com o público, da letra e tal, era o mal. Eu não falava nada. Eu ficava quietinho e cantava. Meu negócio era subir e cantar, pular, dançar, querido maluco. Mas era só. E aí eu comecei a fazer... Depois que o Raízes começou a dar aquela acalmada, eu não consigo ficar onde da música, né? Aí eu comecei a fazer barzinho, voz e violão. Até hoje, fazendo pra caramba, né? E como que é essa experiência de tocar sozinho, assim? É outro público, né? Eu continuo não falando nada. Eu sento, eu toco, só. Faço umas brincadeirinhas quando eu tô à vontade, quando eu tô num lugar que tem amigos, numa mesa e tal. É diferente, né? É diferente. O meu repertório é um pouco mais nostálgico, assim, sabe? Então, muita gente fala, por que você não toca aquela música que tá tocando na rádio agora? Porque eu não quero. Eu gosto de tocar o que a galera que eu envolvia lá atrás. Eu gosto de tocar o Seu Valença, Geraldo Azevedo, Zé Ramalho, Bob Marley. Maravilhoso. Estar em Negra e tal. Também são suas referências artísticas, né? Você acaba ficando naquele lugar que te emociona, né? Pra tocar música. É, muito a gente pode achar até, ah, porque é preguiçoso, não tira a música. Não é que não tira, né? Se eu achar legal uma música, que eu me identifique com uma música, eu vou tirar e vou levar no repertório. Como tem uma música nova do Atwoods aí, que eu acho barata, aquela Serei Luz. Pra onde quer que eu vá, Serei Luz. Eu acho linda a letra e um reggae de primeira. E eu tô fazendo esse som aí já. Ah, que legal, que legal. E agora projetinho novo, né? Você e o Biel. E o Biel. Eu tinha acabado de entrar na empresa que eu trabalho hoje. Eu falei, vamos dar um tempinho então, galera? A gente volta. Sem prazo. Não quero falar, ah, não, anda aqui, vem e volta. A gente volta. Só que eu não consegui ficar parado. E aí, o Perri pesando na minha cabeça, Pigo, faz um projeto solo. Por que você não faz um solo, cara? Eu falei, porque eu não sou essa pessoa. Eu não sou um solo. É, eu só consigo, eu vivo com vocês. Eu só consigo ser, eu sou de grupo, né? Eu sou muito assim, eu não me vejo sozinho. E aí, as vezes, eu topei. Falei, então vou escrever. Então eu escrevi um projeto no Proac, carreira solo de Pigo Briner. Pois bem, começamos a fazer as composições, comecei a fazer as composições. E o Perri já tinha escalado ele como produtor do meu disco, né? O Perri é um músico de mão cheia, tal. E aí eu comecei a escrever as músicas. O Perri começou a dar os palpites dele, começou a fazer letra junto. Aí começamos a fazer alguns encontros. No clube, na casa do Griel, na casa do Glauber. E todo mundo começou por o dedo, no meu projeto. E na hora que ele ganhou o corpo, eu não achei justo Pigo Briner, tá vendo? Então, poxa, eu vou ganhar a glória, sendo que todo mundo se moveu. Aí eu fiz uma carta pro AAC pra mudar. Ao invés de ser Pigo Briner, foi o 7.3 barra W. 7.3 barra W, muito bem. E o disco chama Banton, é isso? Banton. Eu tava lendo aqui no release. O que significa Banton? Banton, no galer jamaicano, é contador de histórias. Então a gente tem umas bandas na Jamaica, por aí. Pato Banton. No Brasil também tem um cara que chamava Nego Banton. Aí ele mudou pra Mano Bantu. Mas acho que a essência é mesmo, tal, né? E o que você espera? Tudo com posição sua? Ninho do Griel. Ninho do Griel do Perri, é. O que você tá esperando? Aliás, gente, deixa eu contar, é hoje o ano do vento? É hoje, nasceu o baby. Nasceu, olha, o momento do Pato. Tá lançando hoje, já tá na rede? Já, já em todas as plataformas digitais hoje. É, Spotify. Spotify, Deezer, acho que todas, né? Quando você sobe lá numa plataforma do Loner Piano, tem? Você escolhe quais as plataformas digitais? Escolhe todas aí. Olha, é exclusivo aqui pro programa Francamente Rádio Difusora. A estreia do Pantom. Deu certinho, né? Não, aqui deu certinho. Que legal. Você acabou vendo uma postagem que eu fiz, você falou, vamos amanhã? Eu falei, vamos. É, dia de lançamento é dia de lançamento. Hoje é dia de brindar, comemorar esse disco. Que agora não é mais seu, né? Agora eu disse que é de quem escuta. Agora é do mundo. Quais as expectativas? Cara, a gente fez com tanto carinho, né? A gente, a gente foi, tu falou, dois, eu, desde a fase de escrever o projeto, nessa fase de elaboração, de composição e tal, a gente vai gerando uma expectativa. A gente só espera que todo mundo goste, que todo mundo curta bastante. A gente fez um carinho, a gente fez aqui em Júliaí, com uma galera top, com um dos melhores estúdios do Brasil, eu me atrevo a dizer até, que eu acompanhei no som, que foi o Ricardo Secchi, do Fernando Gambini. Secchi do Gambini, legal. Não, lá é demais, o equipamento dos caras é top. Não, os caras são muito profissionais, né? Eles são muito, eles conhecem o equipamento deles. A gente tem outros estúdios por aí, que tem equipamentos muito bons também. Mas eles estão tantos anos já nessa, e eles conhecem tão bem o equipamento deles, que eles extraem leite de pedra, assim, sabe? É lindo, é lindo mesmo. E a gente tá muito feliz com o resultado final. Quem mixou foi o Carlinhos Fiore, produção do Gustavo Perri. Aí tem uma galera, porque como sou só eu e o Briel hoje, o Perri, ele tocou baixo em todas as músicas, tocou teclado em todas as músicas, o Fergabini fez guitarra nas músicas, o Glauber e o Petruívo fizeram percussão, o Mal fez uma participação em uma música no teclado. Então, assim, a família tá sempre movida. A família da junta, né? Que legal, que legal. Mas, assim, a expectativa é essa aí, de que a galera curta bastante. A gente tem curtido, eu tô ouvindo direto. Vamos ouvir. O Pedroívo que fala, eu nunca vi igual vocês, cara. Vocês são fãs de vocês mesmos. Eu falei, pois é. Ah, mas se a gente não for fã da gente, você não se ouve, né? Pula. Muito bom, vamos de som. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Pigo Breiner aqui nos estúdios da Rádio Difusora, João Jair. Umas manias, assim, né? O Glauber, pra quem não sabe, é o producionista do Raízes Rasta. Ele é produtor lá do Bom FM, apresentador do Bom Reg e tal. E ele tem umas manias, tipo, tudo que vai agilizar alguma coisa, tudo que é agilizado, tudo que é, tem, que é, quickly, é... Rápido. Rápido, é. Ele fala que você fez um 7-3 barra... Tipo, ah, já pus o lixo pra fora, já escovei o dente e tal. Ele falou, ah, então você fez um 7-3 barra W. E aí, um dia, a gente tava falando, assim, poxa, como a gente vai fazer pra achar o nome, né? Aham. E aí, eu falei, então, pra gente achar o nome, a gente precisa primeiro, tem um 7-3 barra W, hein? E aí, pô, achou. E aí, ficou o nome. Ficou o 7-3 barra W. Muito bem. Como eu tava comentando pra você, em off, ruim, só, então, já fica, dica pra galera aí, né? Quando for procurar na internet, o barra, o caractere barra, ele não reconhece, né? Então, tem que escrever barra, então, fica 7, os números, 7, 3, barra, escreve, e o W, fica barral. Barral. Tudo bem, né? Viu, a coisa depois que sai da sua mão, é do mundo, né? Não é mais seu, é que nem filho, né? Que é outro mundo. Gente, hoje temos aqui, ingressos para assistir filmezinho no MovieCon, se está afim de ir no cinema, na faixa, porque aqui a gente consegue várias promoções, então você tem que ficar ligado pra participar. Ó, anota o WhatsApp aqui da Rádio Difusora, que é o 982241, 453. Eu falei devagarinho pra vocês anotarem aí. Esse final de semana, o filme Vingança, a Sangue e Frio vai rolar nos cinemas MovieCon, e a gente tem um par de ingressos aqui pra você. Lembrando que esse filme foi comentado semana passada pelo pessoal do Sessão 7, então eles comentaram, então eles já deram a diquinha do que é o filme, né? Se vocês não acompanharem, então é bom vocês começarem a acompanhar o programa, porque a gente tem muitas coisas aqui. Muito bem. Vigo, as composições me faltam. Quantas músicas? Dez músicas. Dez músicas. Dez músicas. E o estilo? Segue na pegada... A gente segue um pouco na pegada do Raízes, isso é inevitável. Tá em você. Tanto em mim, quanto nas pessoas envolvidas, né? Gabriel, Perri e tal. Mas ela é... Assim, as letras eu acho que elas são um pouco mais... Eu viajo nas letras, né? Assim, eu jogo metáfora, as pessoas falam, tem que as suas letras são um pouco complicadas. E aí, dessa vez a gente teve um pouco mais de cuidado pra ter uma linguagem mais popular, democrática, que seja de fácil entendimento, vamos dizer assim. Então, uma coisa, eu, nas letras do Raízes, eu sempre falei muito de problema de cunho social, né? Sempre peguei esse lado, né? Natureza. Esse CD, ele já traz um pouco mais... Pelo menos assim, acho que sem brincadeira, umas quatro músicas das dez falam de amor. Óbvio. Coisa que nunca... Então, assim, e ela foi feita a várias mãos, né? Aham. Duas delas... Uma delas, que chama esse lance de amar, que foi a letra do Briel e do Tales Ventrilho. Aí tem uma outra que a gente fez, na verdade, e minha avó tinha acabado de falecer, uma semana antes assim, e a gente tava na fase... E aí? Nós vamos... O que nós vamos compor hoje? Aí... A gente ficou pensando, eu pulado e tal... É... Eu falei, Briel, você tem vó? Ele falou, não. Eu falei, Briel, você tem vó? Ele falou, não. Eu falei, vamos fazer uma música pra nossas avós? Ele falou, vamos. Só que, se você ouvir essa letra, você não percebe que ela é pra avó. Parece ela entrei amor pra um seu... Pra qualquer amor. Sim. Entendeu? Depois a gente... Não sei como a gente pode fazer, mas depois eu te passo essa música... A gente coloca na nossa programação. E todo mundo vai saber, porque... Agora, em primeiro momento, você vai achar que é uma música de amor pra uma menina, né? Que eu fiz pra minha esposa fazer. Ela foi vinta pra avó. Que legal. Fala de ensinamento, que elas deixaram pra nós e tal. Lindo, lindo. Lindo. Como que é o processo criativo? Várias mãos, né? Como que funciona essa interferência? Porque o processo criativo, pra cada um, ele funciona de uma maneira, né? Exato. Até pra fazer a melodia da música, pra fazer pra dele, é diferente. Voltando, eu pego algo de raiz. É porque foram 20 anos, né? Aham. E eu sempre escrevia a letra e levava ela pra lá pro ensaio. E lá a gente musicava ela. Dessa vez, ela rolou até no inverso. Às vezes surgiam melodias, assim, no violão, e trazia a música pra dentro, a letra pra ela. A gente, eu escrevi a maioria delas, mas tem muitas músicas que o Briel também escreveu. Já com ele, o Briel chegava assim, ó, a música tá pronta. E a gente só, tá pronto. É, só gravar. Não tem uma interferência de, ah, não, isso acho que... Não, uma coisinha ou outra mexe. Não, isso mexe. Palavra, o jeito de cantar. Porque às vezes, a cabeça de uma pessoa que chega, fala, o que você vai cantar? Eu falo, posso cantar do meu jeito? Mas assim, a essência, é basicamente do jeito que o Briel criou, por exemplo. E como que é pra vocês, assim, quando vem a letra e aí a melodia? Como vocês fazem essa junção, assim? Como vocês sabem que a música tá pronta, assim? É, então. Essa é a música. É muito louco isso, eu não sei também explicar. Ela simplesmente acontece. Eu também às vezes me pergunto, eu falei, nossa, essa música da avó, que chama A Tua Voz, né, ela surgiu assim, frase é frase, beleza, o que você acha? Vai, Tua Voz me encantou, um santo momento, seus ensinamentos, e assim, vai, vai, vai outra frase, assim foi, rolou, beleza, assim, escrevemos no olho, né, a gente achou que tava o suficiente, né, vamos musicar agora? Vamos? E começa, arranha a nota que vai formando, ele liga o celularzinho, vai gravando, e assim vai formando a música. Basicamente assim. Não teve música que ficou de fora do disco? Não. Não teve alguma composição essa? Na verdade, tinham músicas do Raízes, que a gente compôs, que a gente não gravou no último disco do Raízes, eu falei, uma hora vai entrar em algum lugar. E eu falei, nossa, tá aí a oportunidade pra entrar nesse projeto. Eu falei, não, porque o Raízes vai voltar e eu quero essas músicas pro Raízes. Então, vai, vai... Difícil separar as coisas, Nossa senhora, são 20 anos. Qual filho você gosta mais? Não, não, deixa eu pensar. Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta com mais Pigo Briner aqui nos estúdios da Rádio Difusora de onde é ir. A luz brilhou, música do disco Banton. Olha, gente, é a primeira execução em rádio dessa música, a primeira entrevista deste projeto novo do Banton, aqui pra Rádio Difusora. Pra Deus. Quem tem amigos tem exclusividade nessa vida, né? A gente pega no laço e fala, não, vai lançar o programa e a pessoa fica sem graça de falar não e a pessoa vem, né? Não, gente, aliás, gente, olha, hoje eu falei que tem o pessoal do canal Sessão 7 dando dicas de filmes e de séries pro final de semana e, inclusive, a Cal convidou o Pigo pra participar do Kinege é você, né? É você. Ela mandou mensajinha agora e falou, viu, tá convidadíssimo pro Kinege é você. Aliás, falando em cinema, a gente tá sorteando aqui via WhatsApp da Rádio Difusora 982241453 ou então vai no meu Instagram, vai lá no meu Instagram e no meu inbox, no Tainan ZF e fala, eu quero ingressos para o MovieCon, assistir Sangue Frio, né? É isso? Que é uma busca implacável na neve, né? Tivemos essa dica aqui semana passada. Vai lá, corre lá no meu Instagram que você pode ganhar a Vingança a Sangue Frio da Paris Filmes, promoção aqui da Rádio Difusora e do Jornal de Jundiaí com o MovieCon. Aliás, vamos de dica de cinema? Tá no ponto aí? Vamos de dica de cinema. E esse foi a galera do Sessão 7 entregantes, né, Soneca? Eu deixando aqui o Soneca na fogueira, galera do Sessão 7 aqui com a gente, parceria muito bacana com o programa Francamente aqui na Rádio Difusora. Então, toda sexta-feira a galera vem dar dicas de filme e de séries. Tá bom? Voltamos ao estúdio contigo, o Briner, aqui falando. Manda um beijo para o seu pai. Ô, Briner, um beijão, hein? Se você tiver escutado, eu acho que você está, né? Está na escuta, um beijão para o Briner. Vamos falar dos projetos. A gente sempre fala aqui que a gente precisa bater um papo sobre gestão cultural, e falar de projetos incentivados, né? Que estão demonizados aí por essas fake news. Algumas coisas têm que mudar, mas algumas coisas também ajudaram, contribuíram muito para que vários artistas tivessem alguma projeção, chance de mostrar seu trabalho. Esse projeto, ele foi aprovado pelo PROAC, que é a Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Então, você vai na secretaria, monta um projeto com orçamento direitinho, o projeto é aprovado, e aí empresas que pagam o ICMS podem aportar até 3%, né? Tem uma tabela, enfim, de modo bem genérico, podem aportar um valor para este projeto que já está aprovado. Esse projeto é vinculado à Secretaria de Cultura e à Secretaria de Fazenda, porque estamos falando de dinheiro público. Então, não é qualquer coisa, não é uma coisa simples, né? O negócio é, ah, ganhei dinheiro do governo, não é que são duas lutas, né? Uma, aprovar o projeto. Depois prestar conta. Depois prestar conta. E nesse meio do caminho ainda, você tem que buscar as empresas que tenham afinidade com o seu projeto, que queiram, que acreditem no seu projeto, né? Como foi esse processo para você? Porque você estava cuidando de toda a parte criativa do disco, e pompom, do cabeça de artista, e também cuidando dessas burocracias, né? Como foi isso para você? Ah, para mim, eu já vinha tentando fazer isso aí, aqui em Judei teve, o Prêmio Estilo, lembra? Sim, lembro. Que a prefeitura fez, a gente aprovou um projeto do Raízes Rasta para gravação do disco São Ambiente na época, não é tão igual, né? A questão de... Que é um edital, é diferente, mas é... Até os valores, né? São bem diferentes. É, mas assim, a forma de escrever, né? Aquela coisa toda, a escultura do projeto é parecida. É uma receita de bolo, né? É, exatamente. Então, aí, como eu já percebi, eu tinha, eu escrevi um projeto para o Raízes para a gravação de um DVD. Um DVD. Que foi aprovado, né? Porque ele estava lá seus cento, quantos centos, mil, sei lá, alguma coisa assim, mas foi para fazer um negócio muito top e tal. E o Judei se deparou com uma dificuldade. Que é a captação. Que é a captação. Então, assim, eu já estava com... Ele é aprovado, eu estava correndo atrás do Raízes. E aí, eu percebi, eu percebi que eu tenho que fazer o contrário. Eu falei, deixa eu primeiro achar a empresa, que top fazer isso aí, depois eu escrevo, então já foi lindo, porque na hora que eu escrevi o projeto e ele foi aprovado, a gente estava com a empresa garantida. Outra coisa também, eu percebi... Que a grandeza empresa fica à vontade, tá? A gente tem que lembrar das empresas que patrocinam com o grupo. porque você sabe que ele falou pra mim, não, Pico, não fala no meu nome, não sei se ele... Eu não estou nem aí. Desculpa, não. Eu vou falar. Sá Metais. Ah, legal. Do Getulinho Nogueira. É, o Getulinho, que é meu irmão. Ele é um cara antenadíssimo na cultura. Sim, sim. Ele é ator, ele faz tecido, ele faz isso com os filhos dele, então ele ensina um monte de coisa. A Sá Metais já entrou em documentário, em projetos que eu fiz já há tempos atrás. Porque é legal, assim, o empresário ter essa visão da cultura. Eu sei que você não tem que falar, você é mais fofa. Não é, até pra estimular outros empresários a olharem pra cultura com esse olhar que é importante pra cidade. Exato. Eu acho que assim, quando a sua empresa fica vinculada com qualquer tipo de projeto cultural, dá uma credibilidade tão grande pra você. Tipo, desculpa todo mundo aqui jogando merda no legislador, mas é assim, é muito melhor pagar, apoiar um projeto cultural do que dar pro governo. Então, é um pedacinho, na verdade, não é. Você não tem o retorno. Hoje a gente não tem retorno. Não é de imposto. No Brasil, principalmente. Nós temos um imposto todo. Passa lá em São Paulo e você vai ver quantos que nós não pagamos todo mês. Mas, enfim, e aí eu resolvi fazer um projeto mais enxuto. Pra captar rápido, executar rápido e ter essa facilidade. Por exemplo, um projeto de 200 pau, sei lá, é lógica relativa, mas eu tenho que ir atrás de... Você lembra? A gente conversou bastante sobre isso. Eu tenho que ir atrás de três, quatro empresas pra poder fazer o logo ou aquilo lá. Pra executar, né? É. Então, eu consegui fazer isso de maneira mais rápida num projeto super baratinho que eu fiz, que foi esse aqui, né, do Bantle. Uma gravação, né, num estúdio top, com músicos top, prevendo um lançamento digno, com outdoor, com rádio. Teaser, né? Recebi um teaserzinho, um teaserzinho, um videoclip. É, então, graças a Deus. E de maneira barata, sabe? A gente conseguiu fazer tudo isso aí. E foi isso. Uma coisa que as pessoas não pensam, na verdade, quando se fala de projetos aprovados e tal, falam, ah, não, o artista pegou 60 mil, 50 mil, 1 milhão. O artista pegou, gente, o artista não pegou. O artista tá pagando muita gente e fazendo economia circular. Tem um monte de gente que é empregada através de projetos culturais, né? Então, você paga estúdio, você paga músico, você paga o cara que tá fazendo a arte, você paga não sei o que, você paga um monte de gente, né? E você faz a economia geral. Isso é importante. Não foi o pigo que pegou todo o dinheiro e colocou o povo e tomou a termina. Não, eu mesmo não sei nada. Eu sou seguro. Então, foi o que você falou. Você é um pagador. Eu sou um pagador. Então, eu pago o estúdio, eu pago os meus músicos, eu vou pagar... Amigos, faz arte gráfica, e por aí. Tá vendo, gente? Vocês têm aí que ouvir mais, abrir a cabeça, parar de ficar lendo artigos das tias do WhatsApp, parar de se informar via meme e procurar saber, procurar entender. E outra, vivenciar uma experiência de cultura, porque existe uma diferença entre cultura e entretenimento. É claro que uma hora as coisas se cruzam, se juntam, e são até a mesma coisa em alguns momentos, mas a gente tem que lembrar o impacto da economia criativa e da cultura no nosso sistema financeiro, nosso PIB, né? E esclarentando também, que a gente tem que falar que o legal disso tudo é que beneficie projetos culturais em todas as suas vertentes que estão iniciando. Então, assim, poxa, veja só, olha que oportunidade que eu consegui através de uma lei de incentivo, de mostrar um projeto novo. Claro, eles têm lá a curadoria que eles analisam os projetos, eles veem o seu portfólio. Estão profissionais, eles sabem o que estão fazendo, as suas técnicas. Exatamente, não é qualquer um que vai chegar lá e vai lá, eu escrevi num papel de pão, eu levo lá e... Não, calma, tem estrutura? Tem... A pergunta que eles fazem, qual é o benefício que a população vai ter com o seu projeto? Porque tem as contrapartidas, né? Tem as contrapartidas do projeto e, assim, é legal quando o projeto deixa um legado além do produto cultural, né? Não é só um disco, tem um legado maior que isso, né? Eu acho que perdura, que é isso, a gente é feito disso, né? A gente é feito da nossa cultura, né? E aí é música, é gastronomia, é moda, enfim, tem uma série de coisas, né? O que nos forma, né? Vamos de música? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Pigo Briner aqui nos estúdios da Rádio Difusora. hoje, Pigo Briner lançando o seu novo projeto 73 barra W com o CD, o Play Banton. Banton, isso aí. Contador de histórias, é isso. Contador de histórias. Tá vendo como eu presto atenção nos meus entrevistados? Tá vendo? Ele falou no começo do programa e agora que a gente tá na reta, afinal, aqui eu lembrei o novo, porque é sem cola, porque aqui é assim. Boa. A música de trabalho. É, é isso mesmo. E eu falei pra ele que eu senti uma diferença, porque se não vira mais o mesmo, né? Eu senti uma diferença não só na musicalidade entre o projeto Banton e o Raízes, mas também na imposição da sua voz, né? Na forma de cantar, que ainda tem a levada, a memória do reggae ali que tá em você, mas assim, são duas coisas, não é mais o mesmo. É, é... A gente até tentou musicalmente falando assim, a gente até deu uma forçada nessa barra até pra não ter essa cara do Raízes, né? Tipo, diz o solo Raízes. É, às vezes assim, até um anseio de cada um de nós que estávamos envolvidos nesse processo de elaboração, às vezes assim, o que você gostaria de fazer de que você não conseguiu fazer no Raízes Brial, por exemplo? E você, Perigo? O que você... Qual a sua vontade? Porque assim, nada nada quem vai chegando depois vai chegar um pouquinho mais mas o Peri, como ele chegou depois na banda, ele sempre palpitou nos ensaios e tal, mas sempre foi mais ponderado, sabe? Deixa eu respeitar, porque tem Maurício com os caras, são 20 anos aí, o Briel, o Pigo e tal. E aí, a gente foi mais ou menos dessa maneira. De cada um poder se expressar individualmente para esse projeto. O Raízes, a gente, ele realmente tem uma cara do Raízes, assim, né? Tem. Mas o 73 Barra da Ava a gente foi puxando algo que tudo influência as nossas, a gente escuta muita banda gringa, né? No reggae, como o Morgan Heritage, que a gente tem escutado bastante. Não chama o... fugiu o nome do... um dos filhos do Bob Marley? O Damien. Não. O Stephen. O Damien. A gente escutou bastante. Isso daqui é aqui, ó. Isso daqui é do reggae, gente. Welcome to Jam Rock, que tem uma música que é top demais. E aí, com relação à voz, muita gente me falou isso. Sim, isso eu não tentei impor, não tentei mudar nada, nada. Talvez seja alguma coisa de tom da música, de que a gente subiu alguns tons bem, ficaram bem mais altas. Só que é aquela coisa, quando você joga futebol e você treina todo dia, a sua probabilidade de lesão é muito menor. Então, esse barzinho que eu tenho feito bastante, tocando, então eu saio com o Biel no meio de semana e faço dois... duas apresentações em um barzinho com voz igual ou não. E num tempo grande, são duas horas e meia, três horas às vezes. Então, isso aí eu acho que dá um condicionamento diferente pra voz. E você vai se conhecendo mais também. Justamente por ter que cantar muito tempo, você vai dar uma segurada. E é isso, se conhecer melhor. Então, eu acho que eu tô... Eu nunca fiz aula de canto na minha vida. Então, sim, me considero uma autodidata que tô tentando conhecer mais a minha voz. Esse trabalho também trouxe essa parte de se reconhecer como artista. muito legal, né? Exato. Muito legal. Gente, o programa está chegando ao fim. Muito bom. Era muito bom ter você aqui mesmo. Real, assim. Só fã do seu trabalho e da sua pessoa... Só fã da sua pessoa física e jurídica. Que artista é a pessoa física e pessoa jurídica. Prazer imenso. Obrigada por ter vindo. Obrigada por me lançar aqui. Nossa, foi um prazer, foi uma coincidência. Foi tudo, né? Tinha que acontecer, né? Tinha que acontecer. Então, lembrando que hoje a estreia do Projeto Banton 73 barra W em todas as plataformas digitais da vida. Hoje, eu entrei em algumas delas e tá um pouco difícil porque ele entrou hoje, né? Então, a gente contratou uma pessoa pra fazer essa... Ele falou que é normal. Nesse primeiro dia até tudo... se encaixar. Ele falou que demora uns dois, três dias mesmo. Porque muita gente falou Pigo, eu tô procurando aqui e não tô achando. Vai, procura lá em álbuns e de repente põe Banton, então, que o Spotify reconhece. Muito bem. Todas as plataformas digitais 73 barra W com o novo projeto Banton daqui da terrinha, gente. A cultura de um dia é muito rica. Muito. Muito, muito rica. Eu falo sempre isso aí. Obrigada, viu? Obrigado a você. E agora vocês vão ficar com o programa da Roberta Cantoni estilo Difusora e amanhã eu não volto, tá? Não fique triste. Nem depois de amanhã. Eu volto na segunda-feira com mais Francamente, ao vivo, aqui na sua Rádio Difusora. Até. show de bola, né? Pronto! O que que é? O que que acontece? Eu coloco o parquinho, aí todo o programa meu parquinho, ele não vence, né? Eu coloco a vida de Gipark. Ah, Gabriel. Tem um alarme, tem um alarme, que toca. No celular? É, aí eu enfio o celular aqui, dou um sonar, que tá no mundo do celular, ele tá tocando o negócio, eu falo, gente, é patrocínio. Patrocínio de Gipark? Patrocínio de Gipark. Patrocínio de Gipark.